Esse é um evento aí proporcionado pela Prefeitura de Santa Rita do Araguaia em parceria com a Secretaria de Saúde, Sérgio, justamente pra gente poder, nesse momento aumentar a nossa cobertura vacinal no município. É uma ação que foi feita aí pra gente poder atrair pessoas, atrair crianças para a vacinação. A realidade do nosso município hoje, né, tem uma baixa procura das vacinas de rotina e principalmente hoje da poliomielite, que é a que previne contra a paralisia infantil. Então essa ação de hoje é pra que nós possamos aí estar trazendo a comunidade, estar trazendo as nossas crianças para realizar essa vacina, para que nós possamos aí conseguir atingir não só a nossa meta de cobertura vacinal, mas também proporcionar aí uma qualidade de vida, proporcionar uma saúde melhor para as nossas crianças. Então essa atividade de hoje, justamente, pra gente trazer essas crianças aqui e proporcionar também um momento de lazer e diversão junto com elas, né. A gente percebe que a presença foi muito boa. Graças a Deus. A população aderiu, a população está presente. E é isso, Sérgio, né, o Poder Executivo, a Prefeitura, os órgãos públicos só tem funcionamento com a participação da comunidade. Então quando a comunidade interage, participa, estar junto conosco nessas ações que é feito pra eles, é muito bom. Então hoje a gente agradece a cada um que trouxe seu filho, sua filha, sua criança para vacinar e atualizar seu cartão vacinal, que é de suma importância pro desenvolvimento da saúde da criança. Eu vou fazer a música ÓPEC! Obrigado.